Save do PS4 no PS5 Elden Ring Fala amiguinhos, aqui sou Joe, de Amix Inscreva-se, dê seu like Para fazer o processo de exportar Você tem que instalar a versão do PS4 e do PS5 no Play 5 Beleza? Para instalar as duas versões, você vai fazer o seguinte Você vai lá em pesquisar Escreve aí Elden, que já apareceu Dá um bola, vai lá Ele vai abrir uma das versões Clica aqui nos três pontinhos Exibir produto Selecionar versão Então quando você mandou baixar, ele já mostrou uma E você vem aqui e seleciona a outra Se não, vem aqui e escolhe individualmente cada uma delas Agora na versão de PS4, você vai fazer o seguinte Dá um Options Baixar aqui e tal Ele vai fazer a troca de informações Ele vai conversar com o servidor Para ver o que tem Tem armazenamento lá na nuvem Manda baixar Baixar tudo Sim Beleza, baixou Dá um bola Feito o download do save do PS4 Você vai abrir A versão do PS5 Beleza Eu só cortei a parte dos logos E do aceite E tal Aí você pressiona Fez a verificação Olhou Blá, blá, blá Dá um OK Aí você vai descer aqui Até converter dados de salvamento Porque ele enxergou que você tem um PS4 Que você tem um jogo de PS4 E aí você topa fazer isso Ele quer confirmar se você quer mesmo fazer isso Sim, eu quero Sim Feito isso Você já pode Deletar o do PS4 A não ser que você queira deixar aí Para alguma coisa Mas aqui já está seu jogo Estou aí Com meus itens E agora E agora Você pode Deletar aqui A versão de PS4 Dá um options Vai lá Excluir Só para não ocupar espaço no seu HD Você já está com o save Lá no Play 5 mesmo Ó Deletou Beleza Foi isso aí amiguinhos Aqui sou o Joe Jobix Tenho aqui mais dois gameplays Para você conhecer melhor o canal Se ainda não está inscrito Inscreva-se Ative o sininho Para receber as recomendações E dá aquele like maroto Like a nós Aquele abraço Obrigado 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 Obrigado